Solta o som, aumenta o som aí, eu quero você curtindo a música, treinando junto, percebendo que a música vai te levar, a música vai te ajudar hoje, e eu também. O sucesso tá na sua mão, na sua mão, é só você agir, e eu tô aqui pra te ajudar nessa. Muito obrigada pela sua companhia, essa aula foi incrível, eu te agradeço por fazer parte disso tudo comigo. Muito obrigada.